A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu, a cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu, porque eu tomo a fé, eu vou mandando a fé, eu amo a fé. Lote 4, por conta do Santa Tereza do Bom Retiro, Zora, leva o nome da mãe, Berdebu na Zora Bebeck, por Ponybeck, Zeus Bebeck, Ponybeck na High Music, por Music Prospect, nascimento em 12 do 9, Zeus Bebeck, Ponybeck na High Music, por Music Prospect, nascimento em 12 do 9, por conta do Santa Tereza do Bom Retiro. Lote 8, por conta do Ara Centro Serra, Tiger Heart, nascimento em 5 do 8, está aí o Velho Guerreiro. Aqui estamos com o Dr. Adriano Cuadros, o organizador deste evento. Primeiro queremos perguntarles, quais foram as expectativas do gran remate? Boas tardes, o remate saiu como esperávamos, se vendiu caballos moi caros, pero tamén se vendiu outros que ten preços máis baixos por a crise que se encontra no nosso país. E andou moi lindo, muita gente, caballazos, todo ano se vende caballos moi bons, como hoje se vende o Schweizer que ganou, que ano passado se vendiu aqui, e o preço record do remate foi o próprio irmão do Schweizer Steigen. Cuales foram as expectativas do torneo de Potrillo Sprint 6? O torneo andou moi bem, se jogou quase, máis de 2 milhões de pesos, e com poucos caballos, mas de muita qualidade, como se viu o Potrillo de Rio Iguazú que ganou. É uma mágina o Potrillo, e os outros que fizeram figuras moi importantes, todos os Potrillos que competiram, são de primeiro nível. Bom, desde já, muitas gracias, agradecemos que nos dê a confiança para venir a cubrir o seu evento. Muito, muito felicidade. Obrigado a vocês, e para nós é um orgulho ter os sitos da Argentina como Pasão Burrera aqui em nosso evento, e vamos tentar que todos os anos, os sitos, os burreros de verdade da Argentina, venham até cá, estamos de braço aberto. Obrigado. 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 Obrigado.